Música Integrantes de movimentos sociais vão às ruas em protesto contra o impeachment da presidente Dilma. Dezenas de pessoas participaram dessa manifestação aqui pelas ruas da Nova Marabá. O destino foi a Prefeitura Municipal. A abertura do Natal Encantado 2015 atrai grande público. Pelo sexto ano consecutivo, o Natal Encantado é realizado na Praça São Francisco, onde está a Igreja São Francisco. Dezenas de pessoas compareceram para ver de perto o presépio em tamanho normal. Racistas de Marabá são reconhecidos pela Câmara Municipal de Marabá e recebem comenda como cidadão marabaense. Servente que aconteceu na noite de ontem no plenário da Câmara Municipal. Após procurar o grupo RBA, adolescente de 17 anos, encontro os familiares aqui em Marabá. E veja uma reportagem sobre como superar a doença do alcoolismo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Barra Pesada. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do Barra Pesada. Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015. Agora, 12 horas 43 minutos, mais 30 segundos. O Barra está no ar ao vivo, aqui pela sua RTA. Integrantes de diversos movimentos sociais foram às ruas de Marabá na tarde de ontem para protestarem contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você vai ver agora a reportagem de James Oliveira e imagens de Nonato Oliveira. A manifestação aconteceu de forma pacífica e juntou centenas de pessoas que foram às ruas de Marabá protestar contra o impeachment. Walter Etna é angolano e há um ano e quatro meses reside no Brasil. Ele foi um dos que saíram em defesa do governo da presidenta Dilma. O cargo do negócio estão sendo reconhecidos pelo Diário do Pará hoje à noite. Parabéns aos representantes de Marabá. 14 horas 11 minutos, mais 52 segundos. Está na hora de ir para a churrascaria Tertúlia. Está na rodovia Transamazônica, quilômetro 1 do Amapá. Está bem? A Tertúlia Churrascaria está aberta todo dia até às 15 horas para atender você. A gente vai para lá, se encontra lá. Até amanhã, o que Deus quiser. E Ele quer, porque Deus é bom. A Tertúlia Churrascaria está aberta todo dia até às 15 horas. A Tertúlia Churrascaria está aberta todo dia até às 15 horas.